Fala galera, beleza? No vídeo hoje estamos aqui de volta com o Carbon. Aqui no canal vai ser as challenges de novo Porque eu tô meio sem tempo pra pensar num vídeo diferente, então vamos aqui nas challenges que eu vou dar uma viagem Fazer uma viagem, então eu tenho que gravar bem rápido aqui pra deixar o vídeo pronto pra não ficar sem vídeo Na segunda, esse vídeo tá sendo postado na segunda, eu tô gravando ele na sexta porque eu vou viajar ainda hoje Então vamos lá, vai ser Threadpaint, tem que causar dano em 5 polícias pelo menos no Monshuanted o Threadpaint é isso Eu não sei no Carbon, deve ser a mesma coisa, né? A gente vai usar um Dodge Charger SRT8 Então vamos lá, rapidão aqui Esse challenge parece ser bem simples, tem 5 polícias, não sei se vou ter que destruir também, né? Vamos ver se é destruído, não faço a mínima ideia, é só quando começar que a gente vai ver aí Já vai começar com um carro bacana, né? Um Charger SRT8 Vamos ver aqui o que eu tenho que fazer Opa Vocês já falaram ali que eu tô com Charger, até agora eu não encostei em ninguém Ó, encostei em uma Ó, tem uma ali na frente, ó Até agora eu nem joguei com Charger, eu nem sabia que tinha Charger nesse jogo Mais uma, vamos ver, ó Falta 3, então, no caso, né? Se for o que eu tô pensando, falta 3 Duas, falta 2 agora Vamos ver se é isso mesmo também, né? Eu posso até, eu acho que pode ser destruir a polícia, né? Vamos ver Falta uma, se for o que eu tô pensando Ah, falta só ser preso, né? Se eu for preso, não falta nenhuma, na verdade Ó, então... Olha, não deu, cara, eu acho que eu vou ter que destruir mesmo, galera Vai ter que ser na ignorância o negócio aqui, porque não deu Destruir duas, vamos ver se é destruir, se eu tenho que destruir cinco, né? Eu não entendi muito bem, não Vamos ver aqui Até agora eu tô pensando o que que é esse negócio Ai, caralho Que isso, velho Sai! Isso, beleza, tamo de boa O carro é até bacaninha Pra direita aqui, pra onde que eu vou, fui pra cá, beleza Nossa, já tá vindo o reforço, cara Vai se fuder Até agora não deu, velho Eu destruí três, vamos ver se eu destruí mais duas aqui Será que se eu destruir essas duas já dá a challenge Ó Destruiu uma, mano Que azar, e agora vai a outra, ó Aê, ó, deu completo, beleza Tem que destruir mesmo, então Tava vendo e eu achei errado, então Tem que destruir a porra da polícia Já destruímos cinco Ó, você dá de lado demais, mano Você tá louco Vamos, por que que não tá completando isso? Beleza, parece que tem um cooldown ali Aqui do lado Dá de lado demais, velho Carro americano nesse jogo Você tá louco Dá muito de lado Joga demais a traseira, velho Mais do que o necessário E agora, como é que eu entro aqui No cooldown Aqui, ó Olha só o tanto que ele dá de lado, cara Ó Beleza Tranquilo, então Eu tenho que destruir mesmo Melhor ainda Que eu gostei de destruir Challenge completa Só liberamos o desafio prata, né Vamos ver quantos que a gente vai ter que destruir agora Deve aumentar por umas 12, né Porque mais que dobra Aqui, ó, vamos ver 10 Então só Esse aqui eu vou jogar com o Subaru Empresa Carro bacana também Vamos ver o canal na próxima Um Shelby GT Shelby GT500 não O Chevy LSS Só carro americano Só carro Americano não Porque o Subaru não é Mas nessa aqui Eu vou ter que Provavelmente que eu vou ter que destruir 20, né Porque aqui foi 5 Agora 10 Provavelmente aqui vai ser 20 Então vamos lá O Subaru Curto pra caralho esse carro também Eu curto mais o Subaru Do que o Chevali, né Na minha opinião É um carro melhor O Chevali dá de lado demais O Subaru já é muito mais Thunder mesmo É o estilo do Skyline Aqui eu já vou destruir um bocado Não destruir ninguém, né Mas tudo bem Não destruir ninguém Cara, porra Só porque eu achei que eu destruí todo mundo Naquela porra ali Aqui tu vai muito pro saco É aqui, ó Não foi ninguém, velho Você tá brincando comigo? Não foi ninguém Como assim, velho? Os negócios de destruir desse jogo São muito fracos também Depois de fazer um vídeo testando o Subaru Eu tô curtindo a jogabilidade dele Cara, bem bacana Vamos ver aqui, ó Ver se isso aqui vai me ajudar Vamos ver quantos que vai pro saco ali Só uma, velho Ô, mas não é possível, mano Sinceramente Que bosta, viu O ronco do Subaru que tá uma bosta Pra falar a verdade, viu Porque eu tô ouvindo Pelo menos, deixa eu ver Deixa eu aumentar até o volume do headset aqui Nossa, não curti nem a pau O som do Subaru Tem mais uma aqui Agora o postinho é mais sucesso, né Cara, ah não Ficou quantos ali? Não pode, cara Só tá matando um de cada vez Nossa senhora, velho Você tá louco A gente foi pra direita Aquela vez Vamos pra esquerda agora E não acha nada, né Vocês podem ver aqui Que a gente tá rodando Aqui, ó Nossa, tá louco Foi mais uma Quatro Tá indo uma de cada vez É isso que tá sendo foda Esperar Beleza Ó Foi um bocado ali Cadê? Falta só mais uma, velho Ah, já deu o cooldown Que que é isso? Caralho, velho Eu não era pra dar essa porra Vamos atrás Ah, agora não vai dar, velho Tá de sacanagem Vamos destruir as coisas aí, velho Uma hora vai ter que aparecer Vamos, 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 vamos Aqui, ó 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 Da de frente com ela Aqui, beleza Já destruo Já despisto Ah, beleza Ali no barreiro Eu vou destruir A última que precisa Sai Beleza Conseguimos Bem de boa Foi fácil O problema é que São muito Caralho, velho Não dá pra entender Tem as coisas de destruir Tem as coisas de destruir Pra cá Que aqui tem coisa De destruir Nossa, já tá vindo Mais duas Dois SUV Ali Ih, raro o caminho Vem, vem, GTO Vem Vem pra cá Vem Vem, filhão Não destruiu Não destruiu Ele não foi destruído, né Ah, não Tem hora que esse jogo É incrível, velho Sinceramente Errou o caminho Errou o caminho Se fudeu Vamos despistar Vamos despistar Essa bosta Ah, não, cara Oh, ele Solta um nitro Essa porra Que vem Igual um foguete, mano Eu tenho despistar Antes de vir ali Eu arreforço, cara Vai se fuder Bateu no GTO? Por favor Fala que bateu no GTO É isso aí Isso aí Ah, já tem outra aqui Meu Deus do céu Como que pode, velho Como que pode, gente Não é possível Não é possível Um jogo ser assim, cara Que isso Já tem um ali na frente Mais um ali na frente, cara Ó, despistamos Ah, onde que me viu? Onde que me viu? Que eu não sei Até agora eu tô pensando Onde que me viu? O jogo bugou Porque é impossível Eu ter me visto Ó lá Ó lá Ó, cara Não tem o que fazer, velho Não tem o que fazer, mano Caralho Que jogo mal feito, velho Olha isso, mano Não tem pão de ir, não Os caras me cercaram, velho Eles me viram Sem ter me visto ainda A visão biônica ali Tem nada pra destruir elas Vocês podem ver aí, ó Tô andando aqui Tem 30 mil horas, cara Não acho nada Tem uma ali na frente agora Que provavelmente não vai destruir Nenhuma delas, né Porque é muito ruim O negócio desse jogo Ó Vamos ver Vamos ver Quer ver? Não vai pegar nada Aí, ó Foi o que eu disse O jogo Tá de enfeite as coisas aí Vai pra lá Enfeite Só serve de enfeite, velho Porque não Pra destruir o que é bom Não serve pra nada Ele já tem Tá brincando Que ele tá vindo aqui, velho Só pode ser brincadeira, velho Não tem como fugir De escapar Não Vamos pra cá, então Ó Despistamos Que isso, cara? Não De onde que ela me viu? Não é possível Esse jogo não é possível Ele tá brincando Com a cara da gente, cara Se fuder, mano Como assim? Como é que ela me viu ali? Tá bugando essa porra Ih, ó Tá louco, cara Que jogo escroto é esse? Pelo amor de Deus Vê se vai liberar nada, né? Nunca libera nada, ó Já liberamos o desafio de ouro Agora Deve ser 20 agora Que eu tenho que destruir, né? Mas isso aí A gente destrói rapidão 30 Aí 30 já Já Fudeu um pouquinho, né? Um pouquinho mais E deve ser corvete Que eles vão jogar Pra vir atrás da gente Então Aí já embaçou um pouquinho Porque esse jogo aqui Não tem nada Pra destruir elas Não tem nada Nunca tem nada No mapa Tô com um carro Que eu não curto também Nossa Olha só Joga muito de lado, cara Pra que isso? Aqui já foi quantos? Aqui já foi 3 Beleza O carro é forte pra caralho Mas é incontrolável Ver esses carros 4 Beleza Melhor ainda Ó Tô destruindo sem ver Isso que é bom Destruir a polícia Sem fazer nada Caralho Que burro Isso aqui Vambora Cadê? Cadê minhas? Nossa O que é isso que eu fiz ali? Que que é isso, mano? Foi só uma ali? Como é que foi só uma, velho? O negócio explode tudo E foi só uma pro saco Só enfeite mesmo Essa porra Ah Então tá Tá bom Foi oito já, né? Nossa Não aparece Não tem nada no mapa ali Pra destruir Cara Isso me deixa emputecido De uma tal forma, mano Nossa Ai, caralho Ai, caralho Oh Oh Ele usou o speed Que isso, velho Você viu como é que o carro é fo... Que ridículo de ruim Não tem como Apertei o speed break ainda Ele não deu o speed break, cara Simplesmente isso que aconteceu Ele não quis dar o speed break Vai pro saco aí Beleza Beleza Tá indo bem pra caralho Foi 15 pro saco Melhor ir pra lá Porque eu vi um negócio de despistar ali Ah Para de me arrastar pra parede também Não Você não vai conseguir me prender sozinho Ah Tá bom Olha lá O cara fica derrapando E o cara fica E me arrastando A polícia É, agora não veio Só porque eu destruí o negócio ali Nada, né? Ninguém atrás de mim É só isso Aí Despistei Sem querer A polícia foi pra casa Do caralho Olha lá Tô aqui Feliz Tô rodando aqui A toa Ah Meu Deus Que que é isso, velho O cara agora vai me prender Porque é um filho da puta Isso Vamos Acelera Olha lá, mano A polícia desse jogo Ela não tem Relação com a física É Tá foda, viu? A polícia desse jogo É muito mais mal feita Que a do Monster Hunter Pelo amor de Deus, galera Nem se compara, velho Olha Ela nem me viu E tá atrás de mim Se ela tivesse visto Esse carro também Que jogabilidade mal feita Desse carro Toma, sai daqui Vou te foder Foda-se Já tem outro ali na frente Sabia que ia aparecer outro Já conheço esse jogo Já A peça Como é que é Ela tá fugindo de mim, né? Parece Parece que ela tá fugindo de mim Só pode Não vou usar agora Isso aqui Porque Tô só com uma polícia Atrás Tem uma barreira ali Beleza Voltar Vamos tentar voltar Lá e destruir mais alguma Não a gente destruiu nenhuma Na verdade, né? Beleza Destruímos uma Falta 13 ainda Caralho Voltar lá de novo Vamos matando Já que só tem uma Atrás da gente A gente pode se dar o luxo De fazer isso Mais uma pro saco Bom que a gente vai ganhando Bout também Só que o Bout não serve de nada Então Tem outra barreira ali Esse aqui já era também Agora você vai me prender, né? É Tá bom Você vai pro saco também Se ficar de jeito É, me parou, né? Nossa senhora, velho Olha a física desse jogo, cara! Toma Vou voltar lá Deixa o Nito carregando aí Eu vou voltar lá Toma Isso aí Foi o GTO Nem era ele pra ir Ó, tem um Eu tenho que tomar um cuidado Já tem um Spike Trip ali Do lá Atrás da barreira Que eu tô vendo Deixa eu ver se tem um Spike Trip Eu vou voltar lá Vou ver se tem um Spike Trip ali Como é que faz? Tem um boleiro? Ele tem Então tem que tomar muito cuidado Acho que nem tem Pra falar a verdade Eu já jogo que vi errado Falta 8 ainda Nossa senhora Quase que eu furo o pneu Eu furei o pneu Pra falar a verdade Não furei Agora o jogo bugou, viu? Agora o jogo me ajudou Porque eu furei Eu passei em cima do bagulho ali O jogo me ajudou agora, viu galera? Não posso reclamar não, hein? Nossa, foi duas aqui Sai Falta só 5 Mas aí vem polícia Pra caralho agora Pra cacete mesmo, ó Ah, para, para Sai Ai, não passei no negócio, velho Mais uma barreira O jogo aqui também gosta de uma barreira, hein? Deixa eu só encostar ali Que elas vão se autodestruir Esse jogo é muito bugado A polícia, cara Elas se autodestroem, cara Nunca vi isso na minha vida Ó, vai Pega o caminho errado aí também Nossa senhora Cortezinho como sempre Mas, nossa Nossa, tranquilo Ah, eu tô com o nitro cheio Beleza Vai lá, posto É você que vai me ajudar aqui Todo mundo pro saco Nossa, tá cheio ali Vão pra cá Falta só uma, mano Pra cá Tem outras duas ali Aí, beleza Conseguimos o challenge já, cara Agora o problema é despistar, né? Que talou Olha só o carro, mano Isso não existe, não O carro Fica dando de lado, cara Vai pra lá Que eu vou pra cá Hum, será que vai dar pra me pegar Isso aqui Deu Deixa o bonito carregar agora Que fodeu, hein? No cantinho Isso aí Nossa, tem polícia pra caralho, velho Que que é isso Tá louco, velho Que tanto de polícia é esse, mano? Olha isso Não acaba o negócio, não Sai, sai Isso não deu pra me passar ali Ah, se eu for preso Vou ficar bolado Olha só Tá até lagando aqui De tanta polícia que tem, cara Olha isso, velho Não para de vir polícia, velho Olha o tanto de... Caralho Eu já destruí pra caralho Olha o tanto que tá no mapa Dá uma ideia Dá uma ligada aí Tá ridículo isso, velho Deixa elas ir tudo pra lá Vai tudo pra lá Deixa eu ter um negócio ali De despistar Que depois de uma hora procurando Olha o tanto de polícia Tá inacreditável, mano O batalhão da cidade inteira Vem atrás de mim, cara Olha isso, cara Ai, meu Deus Onde despistar é agora É agora que nós vamos despistar Nossa Mais um cortezinho aqui Mas beleza, ó Só chegar no cooldown aqui Agora, galera, ó Vamos ver se a gente consegue Beleza, cara Por que que não tá carregando rápido? Vamos voltar Nossa, esse carro é muito ruim Pra dirigir Caralho Olha lá Enquanto isso Tão havendo uma polícia ali O cooldown não carrega rápido Se ela me ver Se ela me ver aqui Eu vou ficar revoltado Pra caralho Aí, me viu, velho Porra, mano Não tem esse jogo Não existe jogo mais mal feito Sinceramente Não existe jogo mais mal feito Do que esse, galera Porra, velho Eu tô aqui dentro do cooldown Não carrega o negócio, velho Vamos pra lá, né Já que não tá adiantando ficar aqui Que coisa escrota Agora foi ridículo Nossa Evitar bater nas coisas, né Pra não Pra não chamar atenção Acho que tem um Acho que esse aqui tá mais próximo Tá mais perto, sim Vamos ver se esse aqui carrega, né Porque o outro não funciona Aí, esse aqui carrega Pelo amor de Deus Tem que carregar, tá louco Vamos ver o que a gente vai liberar aí Ah, é só o filme, né Pra falar a verdade Mas é isso, então, galera Espero que vocês tenham gostado Foi o episódio mais puto, assim Porque a polícia desse jogo Realmente é muito bugada, cara Deixa a gente estressado demais Mas, mesmo assim Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado Se inscreve no canal Clica no gostei E passa pros amigos aí Vamos tentar chegar aí E manter uma meta aí De 200 likes por vídeo, beleza? Então é isso Bom feriado pra todos vocês aí E até o próximo vídeo, galera Fui Vamos salvar aqui pra não ter problema, né E até a próxima Fui